Preciosa, ovelha do Senhor Jesus, povo de Deus abençoado, corpo de Cristo, graça e paz. Como vocês estão? Eu vou ler aqui em Isaías, capítulo 54, versículo 13, que diz assim E todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e a paz dos teus filhos será abundante. Vou ler também em Salmos 34, versículo 11, que diz Será que hoje eu estou falando por alguém que está preocupado ou até perturbado com muitas coisas? Por exemplo, você está preocupado com o seu filho adolescente rebelde? Você faz tudo para ajudá-lo, faz tudo para melhorar as coisas, o disciplina, Mas no final, você só acaba com o coração decepcionado e com mais dor, porque não aconteceu nenhuma melhora. Mas as escrituras dizem, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Só por você ser uma pessoa de Deus, o seu filho ou a sua filha, já tem uma promessa de alcance divino sobre eles. Eu não estou dizendo para você cruzar os braços, mas orar por ele ou ela, demonstre amor, mesmo quando parecer que deva fazer o contrário. Não tente controlar o seu filho adolescente, mas seja exemplo. Davi, do que você está falando? Eu preciso tomar alguma iniciativa. Se você for a bênção que Deus chamou você para ser, acredite, isso influencia mais do que qualquer grito, meu irmão. Em vez disso, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Calma que eu ainda vou desenvolver essa mensagem. Deixa eu ler aqui em Romanos 14, versículos 17 e 18. O que eu estou dizendo é que você deve ser consciente da justiça de Deus e que você tem o seu filho na sua vida como um presente de Deus para você. Manter o coração e a sua vida fluindo com o reino de Deus vai dar a você a sabedoria para lidar com as situações que estão acontecendo com o seu filho, com a sua filha. Mas não se engane, se você não for sincero servindo a Deus, seus filhos também não vão ser. Nós tendemos a pensar que as pessoas que nos rodeiam são um problema. Quando perdemos o nosso temperamento, aí nós culpamos a esposa, o marido, as crianças. No entanto, Deus quer que paremos de olhar para fora e comecemos a olhar para dentro. Então, meu irmão, seja o homem de Deus que ele chamou você para ser. Minha irmã, seja a mulher de Deus que ele chamou você para ser também. Se o Espírito Santo lhe orientar que você deve deixar certas coisas na sua vida, então deixe. Podem ser coisas simples que estão atrapalhando, impedindo Deus de brilhar mais na sua vida. Pode ser uma novela, ou hábitos ruins, ou amigos que não te aproximam de Deus. Faça o que tem que ser feito, irmão, para que a luz de Cristo resplandeça na sua vida. Seus filhos sejam uma bênção e a sua casa o reflexo do céu. Corrige já essas áreas em nome de Jesus. Não espere a mudança nos seus filhos, se você mesmo não é o que Deus te chamou para ser. Querendo ou não, eles estão ligados a você. Pastor, eu sou um crente tanto, eu vou nos cultos, devolvo o dízimo, não bebo, não fumo. Ok, essas coisas são importantes sim, mas só porque fazemos essas coisas, não podemos desprezar as outras coisas que são bem importantes também. Deus te chamou para ser completo. Benção pura, 100% Jesus. Você pode, meu irmão. Minha irmã, você é ungido para isso, você é equipado por Deus no seu espírito. Os teus filhos serão ensinados do Senhor e a par dos teus filhos será abundante em nome de Jesus. Amém? Eu fico por aqui, eu vou orar por você nesse momento agora. Fica ligado aí em espírito de oração. Se você estiver dirigindo, fica ligado com Deus, mas continua atento no trânsito. Se você estiver trabalhando, continua atento. Apenas ligado com Deus em espírito de oração que eu vou orar por você agora. Amém? Nós podemos estar longe fisicamente, mas o nosso Deus, ele é unipresente. Ele pode estar em todos os lugares. Na verdade, ele também é atemporal. Porque na hora em que você está ouvindo esse devocional, não é a mesma hora em que eu estou falando aqui diante desse microfone. Mas mesmo assim, quando eu estiver orando aqui por você, e você estiver ligado com Deus aí com fé, o poder de Deus vai ser liberado sobre a sua vida, sobre a sua família. Seu filho e sua filha vão ser visitados pelo poder de Deus. Você acredita nisso? Então vamos orar. Precioso Pai Celeste, eu oro a ti, te pedindo que você unja este Pai, ou esta mãe que está passando por esse momento difícil. Dá sabedoria, Senhor. Capacita sobrenaturalmente. Ajuda a mudar. E que a justiça, paz e alegria no Espírito Santo transbordem no seu lar e em tudo que eles fizerem, Pai. Transforma seus filhos. Liberta e ajuda-os a caminhar nos seus caminhos. Eu oro a ti, Pai, no poderoso nome do Senhor Jesus. E já te agradeço porque o Senhor sempre atende a nossa oração. Amém.